Abre a almohada! O banolinho vai passar! Nossa, tá ficando dojento! Já nem se pode mais tomar banho por aqui! Ei, silêncio! Silêncio, por favor! Esses carinhas aqui estão afim de fazer um comunicado. Fala aí, baixote! Vai! Ah, tá legal, tá legal! Vocês, todos vocês, são nossos prisioneiros! Vamos levar vocês ao nosso parque-base lá nos passos. De verdade! Onde serão escravos e vão ficar expostos para divertir os nossos preguezes. Ah, que medo! Aperte-se ao meu peito! A gente não vai para lugar nenhum! É, para que é pressa, meu chapa? Não podem nos tornar escravos. Isso não se faz. Vocês têm que dar uma chance para a gente se defender. Ah, é? E quem disse? Só um instintinho. Aí! Para ler e chorar. Aham! O que é isso? Dê a eles uma chance de se defender? É preciso mesmo? Tá no regulamento. Que legal! Tá no regulamento! Um momento! Nós temos que conferenciar. Atenção, tropa! Depende de nós escolher um campo de batalha que nos permita... É, eu já sei. Ah, o que é a praxinha gaguejante? E se a gente desafiaria eles para o concurso de soletrar? É, a gente podia fazer um tolenho de boliche. Senta estupidez! O que é que há com vocês todos? Eu sugiro pegar uma escada, esperar até a vovózinha sair do resgindo... E aí pegar o passarinho! Calma, calma. Respira bem fundo, meu chapa. Tudo bem, vamos analisar a competição. Agora, o que a gente está vendo aqui? Temos uma pequena raça de invasores alienígenas. Aham. Braços pequenos, pernas curtas. Ah, ainda não são lábidos. Todos baixotinhos. Não podem pular. Ah, ainda não são lábidos. Desapeamos vocês para um jogo de basquetebol. Tá legal, basquete é boa pedida. Basquetebol! Basquetebol! Mas que legal! O que é basquetebol? Tá por fora. Nem faço ideia. Luzes! Meu desculpa, eu não vou atrás. Ei, senta aí! Um animadíssimo esporte de equipe que atualmente cresce rapidamente em popularidade é o basquetebol. Diferentemente do futebol e do beisebol, apenas cinco homens podem jogar em cada time. É um jogo apressado e muito emocionante, que exige agilidade e reflexos ainda mais rápidos. É assim que é jogado a um nível profissional na Associação Nacional de Basquetebol, apresentando os melhores jogadores do universo. Os melhores jogadores do universo. Os melhores!